Vamos ver, tá piscando, vamos ver Tá piscando, tá gravando É isso aí galera, bom dia, mais um vídeo do canal A JRDA 75, a borda aqui da nossa Gamora Nossa ninjinha, 400 cilindrada Eu quero falar um pouquinho aqui, vamos falar dos pontos negativos da moto, né O que eu percebi até hoje Alguns itens, algumas com prioridades Níveis de importância, que prejudicaria em pontos negativos hoje da moto Bom, vamos lá O primeiro item, que hoje seria, vamos dizer assim O mais crucial, hoje pra ter uma ninja, um ponto negativo numa ninja Cara, é a manutenção, são as peças As peças de reposição da ninja É um absurdo, cara Bom, hoje se você bater uma ninja dessa aqui Se você não tiver um sem seguro, não tem como Porque hoje Esse conjunto da frente A parte da aranha, a carenagem frontal Se você der uma batida aqui, uma colidida frontal Hoje você dá PT na moto Tá, hoje você dá PT Baseado em que que você tá falando isso aí, AJ? Ah, eu vi um vídeo aí do canal, um parceiro nosso aí Chama Picolé Da Ninja 400 O cara caiu com a moto dele no track day E bateu de frente lá E entortou um monte de coisa Entortou pedal de cama Entortou tudo Painel Farol A carenagem Só essa parte frontal da moto aqui Deu o orçamento dele Com mais algumas peças laterais aqui Deu um orçamento de Mais do que o dobro da moto Chegou a quase 50 mil 47 mil e os quebradinhos Tá? Esse é o primeiro fator principal Quer ter uma Ninja 400? Seguro, cara Seguro completão Sem seguro não dá, não Certo? Primeiro ponto Segundo ponto Que eu achei assim Que não é tão crucial Mas há uma coisa que Pô, uma moto dessa Veio full LED na lanterna E no farol Não veio full LED nas setas, cara O preço que a gente paga nessa moto 27 pau Sem seta de LED nos faróis Até a DR 160 Vem full LED Ela vem completinha Full LED em tudo Foi uma coisa que Cara, que me chateou muito Setas Terceiro ponto Também que eu achei que Assim, falhou aí A Kawasaki Tudo bem que é o Contagiro É bonito O painel muito bonito Tal Cara O ponteiro desse Contagiro aqui Você não tem visibilidade Nenhuma Mesmo ele sendo Transparente Com essa pontinha branca Às vezes você não tem A visibilidade Correta Do analógico dele Tinha que ser o que? Um ponteiro Transparente Porém com iluminação Ele é Não é iluminado A noite Ele não ilumina Entendeu? Precisa ter uma iluminação Nesse ponteiro A única coisa que peca Desse painel É esse ponteiro Pra mim Entendeu? Esse é o Terceiro item O quarto item É a posição Vamos dizer assim A posição Do pedal Pedal não Da ponteira Do capa Do A ponteira Da moto Ela fica muito Encostada Ela sobe muito No pedal Que você Na hora que você Apoia o pé Na pontinha Pra encostar Assim atrás Pra fazer as curvas A O pé encosta No capa No A parte do calcanhar Encosta No Escapamento Esse é o quarto ponto Que chateia também Pra caramba Porque Não podia O escapamento Ser um pouco mais fino E ir mais pra trás Menos comprido Sei lá Mais fino Alguma coisa assim Pô Detalhe que podia ter visto Daí né cara Vamos ver se está gravando ainda Está gravando Bom gente O quinto Último ponto Negativo Da Ninja Que eu Que eu estou vendo aqui É o banco Traseiro Cara Esse banco Traseiro Ele é muito duro É um banco Que você não tem como Levar garupa Cara Todo mundo Reclama É um negativo O banco É um Ele é muito fino É muito estreito E pouca espuma O melhor banco Da categoria Bipartido Que eu já vi até hoje Sério mesmo Foi a moto anterior Que eu tinha Tinha um conforto maior A espuma Era maior Mais confortável Mais alta A densidade Era melhor Era um pouco mais Largo A espuma Era da Apache 200 RTR Infelizmente A TVS Pelo menos No banco Pelo menos Acertou Tirando o problema Do vazamento Estou brincando Só que não A TVS É uma puta De uma moto Então São São cinco itens Que no meu ponto De vista Um É Tecnicamente Para quem não tem seguro Para ter uma Ninja Não tenha Pensar Vou comprar uma moto Na manutenção Porque a Kawasaki É duradoura Peça duradoura É duradoura É muito boa Cara Mas Vai tomar um rola Com uma moto Dessa aqui E você vai Você vai infartar O valor Das peças Dessa moto Chega a ultrapassar Quase o dobro Do valor dela Por isso que dá PT Só essa parte Aqui A parte De carenagem Farol Painel Só para vocês Terem ideia Vou dar um exemplo Mais rápido Mais simples Só o painel Custa Dez pila Dez mil reais Um painel Desse aqui Cara Eu não sei aonde Que deve custar Tanto dinheiro Um painel Desse Cara O farolzinho Conjunto Um bloco óptico Do farol Sete a oito mil Cada pedaço Da carenagem É quase um barão Aí você já passou Os Os O valor da moto Cara Três, quatro itens Aí você já passou Ultrapassou O valor da O valor da moto Beleza gente Isso é minha Opinião pessoal Eu espero Que tenha Ajudado a galera Para quem Quem Os motivos Negativos Da ninja Porque toda moto Toda moto Existe negativo Pontos negativos Não existe moto Perfeita É o que eu falo Para os vendedores Que tem uns vendedores Que são amigos nossos Que fala que existe Que a moto Tem que ser isso Aquilo Mas não tem Eu acho que Existe moto Todas as motos Têm seus pontos negativos Não existe perfeição Em moto nenhuma Nem ser humano É perfeito Cara Imagine um material Beleza Eu fui Dê um like No vídeo Compartilha esse vídeo Para o pessoal E no próximo vídeo Eu vou falar sobre Os pontos positivos Da moto Tá bom Beleza Valeu Fui Tchau Tchau Tchau